As unidades agropecuárias que mais necessitam de energia elétrica noturna são as que produzem frango, peixes, suínos e também o leite. O programa que foi renovado com muito esforço das lideranças do setor agropecuário, especialmente as entidades filiadas à FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, garante o desconto de 60% de energia elétrica consumida nas propriedades rurais das 9h30 da noite às 6h da manhã. Fizemos um trabalho muito forte junto ao governo do Estado e a Assembleia Legislativa também. Teve uma discussão que acabou dividindo lá esses próximos dois anos que vai ter o benefício, os 40 milhões, que na verdade não seria a Copel que bancaria, seria o próprio Estado com 20 milhões, o Tesouro do Estado, e 20 milhões de recursos da própria Assembleia. E a gente batalhou bastante, fizemos muitas reuniões, porque o governo do Estado estava propenso a não renovar, até porque não tinha orçamento. Aí apoiamos o Estado e os deputados para que é necessário, principalmente para o produtor de avicultura, de aves e de peixe também. Lá no oeste do Paraná nós temos cooperativas lá e elas demandam muito peixe para a aeração das águas. E o frango, que no período das 21h às 6h da manhã, tem um desconto de 60% na tarifa. E essa atividade, você sabe que a margem é pequena para o cooperado, para o produtor. Se não tiver um apoio da energia, que junto com a mão de obra são os maiores custos, acaba sobrando muito pouco para ele. O apoio para os produtores é para dois anos. Na sequência, o governo do Estado vai bancar o juro de empreendimentos para energia solar nas propriedades. Vai ter um apoio do governo do Estado, do Tesouro do Estado, para que a gente migre boa parte para fazer painéis solares em cima dos galpões de avicultura e suínos. Isso ajuda, que lá na frente o produtor talvez não tenha nem o custo mais da energia ou tenha um custo menor. Tem um período para adaptar esses dois anos. Isso mesmo, foi essa a negociação que a gente fez. Então, dois anos, vamos continuar mantendo o benefício. Obviamente, teve umas mudanças, que ficou limitado a 6.000 kWh por unidade consumidora, que é justo também. Se o cara tem lá 8, 10 aviários, ele não vai se beneficiar totalmente que ele estava se beneficiando até então. Então, vai ter um limite ali. Mas isso atende a maior parte dos produtores do Estado do Paraná. O Paraná, você tem uma ideia, é quase 40% da produção e exportação de frango. Ele é maior que muitos países mundo afora na produção de frangos.